Ô, dona Cláudia, você não acha que esse ajuste aqui que você fez passou do ponto, não? Não, isso aí eu estou usando agora. É tal no cropped que ele fala. E essa saia aqui toda esburacada? Quando eu trouxe aqui não tava assim, não. É que eu pensei em dar uma modernizada, eu fiz esse traçado aí. Última moda na França, menina. E meu vestido de madrinha ficou pronto? Ih, não, mulher do prefeito, essa sacola de roupa aí me atrasou tudo. Eu vou conseguir te entregar, ó, verão na Páscoa 2030. Ah, não, se for pra ser desse jeito, eu tô arrumando outra pessoa, então? Ah, você que sabe, mas só tem eu na cidade. Ah, de contar, viu? Aproveita, tu vai desembanhando a barra dessas calças aqui, ó, que eu vou assistir minha novela.